Você não soube querer o quanto ele quis Agindo assim você só me fez e me fez E um grande amor ao sorrir pode viver Porém meu bem resolvi deixar de sofrer Já nem quero livrar o quanto te amei Pois assim eu me lembro do que passei Você não vai ter alguém melhor do que eu Mas eu já tenho um amor melhor que o seu Mas eu já tenho um amor melhor que o seu Mas eu já tenho um amor melhor que o seu Sucesso gravado pelo nosso querido José Roberto Da Jovem Guarda Essa coisa boa irmãzinha Mais uma Essa é a minha rapaz Fica pra um pouco Vem que vamos caber a boca aí Viu os seus olhos brilhando de tanto amor Então não resolvi entregar completamente Você se tornou o teu sonho Mas por a verdade Felicidade Eu conheci Te amando loucamente Você ensinou os caminhos Vem que vem